Então, meu povo, eu saí agora da escola, meu povo, a gente sai até assim, de tão cansada. Mas vamos aproveitar, né, meu povo, pra gastar mais um pouquinho de calorias. Olha lá dentro, a gente tava com tanto frio e aqui fora tá uma festa. Olha só, uma festa aqui fora. Levar vocês pra ver um pouco desse povo, meus colegas ali saindo, né? E hoje nós vamos dar uma caminhadinha. Um lugar bem gostoso, meu Deus. Bem gostoso. Pra sair a fadiga, sabe? Olha só, olha só, de tantos jovens aqui, meu povo. Olha, é por isso que essa praça ficou muito visitada, sabe? Depois de tantas... da reforma, né? Eu, quando vi a reforma, achei que... Pra que fizeram isso? Pra que fizeram isso? Mas acabar, meu povo, acabar que ficou assim, que dá pra todo mundo. Dá pra vários eventos, né? Olha aqui. Eu vou descer por aqui, sabe? Não, não é? E aqui os soldados estão tomando uma lição aqui, na praça. Eu vou descer por aqui. Então, essa praça aqui dá pra vários eventos ao mesmo tempo, olha. Os jovens estão com um evento ali, os soldados estão com um evento aqui. Eles estão tendo aula de turismo pra conhecer a sua linda Jerusalém. A nota, a linda Jerusalém. Olha. E as vezes a gente chega aqui, tá vendo um aqui, outro lá em cima, outro ali do lado. Onde por aí temisto,jam? Fica! Fica! Fica à Revitabilidade. Fim, acho que tabei de saber direção da Oi. Minhas pudessem ver a sua FINCH nos viz, porque conseguimos vir a sua vida para chegar a nossaHaín. E裹aste uma Carmina, o restore com a suaED I don't know, maybe it's for a tour. A tour in the city. Quiet tour. Vamos, vamos, vamos por aqui, vamos por aqui. Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Vamos deixar o povo aqui. Vamos caminhar. Tá uma caminhada, mas a praça tá linda, não tá? Olha só, o pessoal nosso foi saindo da classe e foi parando ali pra também aprender um pouquinho dos soldados. Mas nós vamos embora, porque tá muito frio. Quando eu saí de casa, não estava tão frio, sabia? Mas agora está assim. Mas o nosso intuito aqui é exatamente ver hoje. Hoje é o segundo dia da semana, não é? Segunda, segunda-feira. Aqui em Israel é exatamente assim, sabe? Na segunda, na segunda-feira, na segunda, o primeiro dia é Yon-Rishon. Domingo, não é? E é o primeiro dia da semana aqui. Sábado, nós descansamos no final do sábado, não é? Nós descansamos, nós aprendemos a Torá Emete. Essa Torá que passou foi muito lindo. Olha que lindo isso aqui, meu povo, olha. no centro de Yerushalayim. Lerlerá foi a nossa, foi quando, não é? O chamado de Abraão, né? De Abrão. Abrão sai da tua terra. Aí não é possível que eu vim caminhar e aí o sol se escondeu. Não acredito. Olha essa cara, meu povo. Olha só. Que coisa bonita. É uma Beit Knesset. Lindo. Olha. Brujim Rabain. Ai, achei lindo aqui a placa. Azul e rosa. Deve ter alguma coisa aí. Aí nessa sinagoga, a Beit Knesset, deve ter uma... Deve funcionar pra ficar com as crianças, sabe? Enquanto os pais trabalham. Bem-vindos ali, tava escrito. Bem-vindos. Aí eu falei, ah, hoje eu vou levar meu povo pra conhecer nos arredores da minha escola, tá? Aí eu vou responder aí pro meu povo, porque muita gente, né? Muita gente não, alguns amigos, né? Tem perguntado. Olha que lindo meu povo. Olha que lindo. Vocês sabem que eu amo flores. Minha flor predileta é a tulipa. Vamos atravessar, né? Deixa esses carros passarem. E a gente conversando assim, sem compromisso. ópá. Ópá! Amém. Bomito, né? Então, ler, ler, rá, a paráxá que nós estudamos no sábado, né? A semana inteira. A gente estuda a semana inteira. E no sábado nós temos uma finalização, sabe? A explicação, para quem não entendeu. Olha só que lindo, né? Uau! Eu acho bonito. Tibéria, o nome dessa, Tibéria. Até que a gente podia até ser aí, né? Para mostrar para vocês, o que vocês acham? Acho que é bom, nós não descemos ainda aqui não. Acho que a gente vai descer. Então foi quando Rachan, nessa paraxá, ele disse para Abraham. Olha, sai da tua terra, da tua parentela. Da casa do teu pai. Para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei o teu nome grande. Olha só, não vou. Abraão amou. Abraão amou o seu criador. Vamos sair daqui e vamos para cá. Assim por causa do sol. Aí, vai mostrando para vocês assim. Não está linda essa desenhança? Ah, não sei nem por onde eu vou, sinceramente. Porque tem muitos carros na rua. Então, meu povo, sabe o que era? Era que aquele lugar que Abraão, que Abraão, né? Abraão vivia. Era um lugar, meu povo. Era o sistema mundano da época. E Rachan, para tratar do nosso pai Abraão, ele precisava que ele saísse e ficasse na dependência de Rachan. Ele deixou a sociedade de então para trás. Olha aquele prédio ali, meu povo, ainda não tinha nem observado. Eles aproveitaram tudo. Fizeram assim, bem redondinho. E nós também, que fizemos ali A, nós, bem, olha lá, se vai ter, sabe o quê? Vamos lá, vou por aqui. Eu quero saber se vai ter saída por ali. Então, nós que fizemos ali A, que subimos, que nos mudamos, para nós também não é fácil, não é fácil. Lógico que nós chegamos numa terra construída. E Avraham foi o desbravador. Chegou numa terra que ele não conhecia nada, não é? Sujeito a todos os perigos do lugar. Mas sabe o quê? Ele confiou. Ele confiou naquele que fez o chamado. Ele confiou que o Melé Raolã ia cuidar dele. E isso não isentou o nosso pai de, não é, de temer. Quando ele chegava por aí, ele também temeu. Por quê? Porque ele era homem. Não era um super-homem. Então, a Axel trouxe ele para ser tratado, sabe? E disse para ele que ele ia ser pai de uma grande nação. Depois, não agora ainda. E ele confiou. E ele veio desbravando para sua descendência. A descendência dele só estava ainda nos projetos de Hashem. Porque era ele, Sara. Ih, meu povo. Assim como eu disse. Não tem saída. Nós vamos ter que subir. Não tem saída por aqui. Não tem problema, não. Então, a gente sobe. Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui dá para um parto. Avrão deixou o pai, a família. Olha como é que é. Você entra assim, numa portinha dessa, e você vai dar num lugar. Olha só. A Riva se perdeu, olha. Tão linda. Ela estava caminhando na sexta-feira, olha, no centro de Narlaote, e aí ela correu e se perdeu. Eita. Eita. Tomara que achem, né? Com certeza vão achar. Esses cachorros têm chip. Olha, meu povo, olha essas pedras aqui. Essa coisa bonita, né? Caminhada para vocês. Olha, meu povo, é um compromisso com vocês. Sair da escola e se me andar. É. Não sei nem aonde mais que eu estou andando, viu? Eu acho que eu já até me perdi. Mas a gente se acha. Ah, que é uma escola, meu povo, olha. Que é uma escola. Então, a gente se sente, mais ou menos. Com certeza, Abraão é uma escola, olha. Com certeza, Abraão, lá onde ele morava, ele tinha, ele devia ter muito, ele devia ter conforto, não é? O pai de Abraão devia ser assim, um homem de muitas possas. Muitos de nós que chegamos aqui, vem do nosso lugar, não é? De onde nós estávamos, de onde a Sêmio nos chamou, muitos, muitos tinham casas, tinham carro, tinham uma vida bem já se estabilizada e um dia decide, ouve a voz, ouve a voz, ouve o chamado, não é? Faz o... Meu povo, sabe onde nós vemos? Acreditem se quiser. Olha só. vai começar agora, agora, Clara. Como é que tu vais pra casa? Nós demos, meu povo, no parque. Ai, eu não acredito nisso. Ah, não, nós vamos subir por ali, só pra vocês verem, tá? Olha só, como essa nossa Jerusalém é, meu povo, a natureza viva. Todas essas casas que vocês estão vendo aqui, olha de frente pra esse parque maravilhoso. Mas, como o sol tá pra esse lado, não vai dar legal pra vocês verem, né? Essa semana, eu acho que... Se vier, será amanhã, que a gente vai fazer um passeio fantástico. Olha, eu não sei não, se eu subo, acho que eu vou subir aqui, meu povo, que eu tô... eu tô com medo de me distanciar muito, sabe? e... e aí, sabe o que acontece? Eu vou... eu ficar muito cansada pra voltar. Mas aqui tudo é bonito, aqui... a gente nunca se perde. Olha só, meu povo! Olha, vocês sabem o que é isso aqui? Vou mostrar pra vocês, olha. Ah, tem aqui pra mim pra mostrar. Isso aqui é... Tamara. Olha. Olha, o pezinho tá bem pequenininho. Bem pequenininho. E olha, e tá caindo, ó. Olha aqui uma aqui. Ela é da amarelinha. Ai! Essa aqui não tá boa. Caiu porque o passarinho já tinha... já tinha detonado. Olha aqui. Alguém comeu uma aqui, ó. Já foi você. Ó. Entendeu? Amarelinha. É gostosa, meu povo. Ai, ela tá linda. Tem muita. Ela é um tipo de... 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 de Tâmara. E... Olha. Não sei se a gente vai conseguir subir, não. Deixa eu ver se ali tem uma corte. Não tem. Nós chegamos no fim. Olha lá. Vamos lá que a gente se acha, meu povo. Se a gente não se achar, pelo menos a visão tá linda, né? Então, quando você decide a sair do seu lugar pra ficar na dependência do Altíssimo, quando você amá-lo de um tal jeito que você atenda o chamado dele, aí, meu povo, não tem o que temer. Aí vai ser só a vitória. Olha. Olha. Olha, eu vou ter que ir por ali. Olha como tá lindo aqui. Muito. Não sei se a gente choca, uma vez mais se o pessoal Olha as flores belas. Belas, belas, belas. Quando nós fizemos aliar, eu, minha família, assim como muitos amigos que vieram conosco, nós deixamos para trás casa, carros e aquilo que mais tem valor para nós, netos. Os netos do povo, mas, para esse lado é a Xena, eu creio que eles virão. Nós, os primeiros que chegam na terra, vão preparando o lugar para os que vêm depois, sabe? Olha que coisa rica! Agora que o sol diminuiu, dá para vocês verem melhor. Olha que natureza, meu povo! É só atravessar a rua! Bem que eu queria andar por ali com vocês, para ficar por outro dia, meu povo! Porque a fome já está grande! São cinco horas de aula! Olha! Para o jovem, eu acho que é fácil! Agora, para uma pessoa! De 63! Não é assim, não! Ai, eu vou... Vou ver por onde que nós vamos subir, né, meu povo? Olha, esse vídeo vai ser sem edição! Eu ia falar sobre Abraão, mas eu acho que nós vamos deixar para o outro vídeo, viu? Sabe por quê? Porque aqui não dá para se distrair, meu povo! Então, eu vou achando... Vocês vão olhando aí a paisagem comigo, tá bom? Mas quando a gente chega aqui em Israel, meu povo, você chega assim meio espantada! Beijo à terra! É profecia! Nós que viesse... Os bichinhos de Jacó beijariam a terra santa! E aí tudo para nós é novo, sabe? Olha, ali para aquela vizinhança que eu estou apontando, mora... Amigos meus! E olha, dá para ir a pé numa... Numa grande necessidade, tá? Tá vendo lá onde está aqueles prédios ali? Uma grande necessidade e a gente chega! E olha só a área dentro de meu corpo! Olha a área verde! Que maravilha! Que maravilha! Vamos tentar subir ali para ter a visão dali. A hora não é propícia porque o sol está exatamente para onde eu quero... Rupim, o nome dessa rua aqui, viu? Eu acho que nós vamos subir por aqui... Eu acho que nós vamos subir por aqui... E será que a gente sobe por ali? Tem que ver... Vamos subir por ali também! Não tem que ver a mão de subir! Eu acho que eu vou subir por aqui... Eu acho que eu vou subir por ali... Vamos subir por ali também! Não tem que ver por ali também! vocês sabem o que é isso aqui? Isso é a alcaparra. É a planta do muro. Olha só como é que ela tá. Ela não tem ainda. E olha, sabe o que é isso aqui, meu povo? Isso aqui é a cobertura dos nossos tabernáculos, olha. Alguém cobriu com esses aqui, mas jogou, porque já não estavam mais bons. Olha, não, tá bonzinho. Talvez não tinha onde guardar, mas que bom. Tá, tá. É com esse bambu aqui, ó, bem enroladinho assim, que a gente cobre as sucotes. E agora, vocês têm coragem de subir essa escada aí comigo? Não, não vou subir, não. Eu vou e vou arrudiar. Vamos ver onde é que isso vai dar, meu povo. Um alô aí para a Bela Lúcia, que tem caminhado conosco, sem cessar, para Ivaneide. Ivaneide, você entendeu que eu escrevi para você? Algumas pessoas me perguntaram, Sara, onde é que você mora? E aí a Ivaneide, muito inteligente, disse, olha, isso eu não estou entendendo. A Sara disse que mora num apartamento e agora ela mostra uma casinha pequenina e tá... É que aqui, meu povo, olha, aqui esses prédios que vocês estão vendo aqui são os ricos que moram, sabe? Mas eu não moro assim. E as casas aqui não são todas pequenas. Esses apartamentos, por exemplo, aqui, esse prédio que dá pra subir ali, são prédios com apartamentos bons, sabe? De um quarto, dois quartos, três quartos, muito confortável, uma cozinha moderna. Mas eu, Sara, minha família e muitos lá da nossa vizinhança é que moramos numa casa pequena, né? Moramos num apartamento muito pequeno. Eu poderia morar em um apartamento de três quartos, mas longe, sabe? Fora de Jerusalém, nós pagaríamos a mesma coisa. Mas eu penso assim, quando nós comprarmos uma casa em Jerusalém, olha, pode ser onde for, pode ser longe, mas aí é um patrimônio próprio, né? Aí sim, você pode gastar tempo em trem, ônibus, mas enquanto você tá alugando, pra que morar longe? Não, não tem, não tem capimente, não. Muito melhor. Eu optei por um, eu já falei isso num vídeo passado, né? Meu filho, na época, estava na Alemanha, e ele viu quando nós fizemos aliar, e aí ele disse, mamãe, olha, no centro de Jerusalém, os apartamentos são muito caros, mas tem umas coisas assim, tipo kitnet, sabe? Um apartamento pequenino, muito pequenino, dentro de casas, casas que as pessoas dividem o bálcone, o terraço, não é? Você vive, tipo, numa comunidade. Ah, é por aqui, não, subindo. Eu podia subir por lá, mas eu vou subir por aqui. Acho que é legal. Olha só. Olha só. Olha, aqui é o Garbás Shebson Garden. Memória do Rabi Pinha Shebson. Muito legal. E olha só. E olha aqui, eles encheram aqui, isso aqui, essa flor que vocês estão vendo aí, você pode comer, é uma mini couve. Sabe? É uma couve, ela vai dar uma flor. Que lindo. Aquilo que pode falar muito, porque nós vamos de subida. Eu quero sair lá em cima, porque senão o caminho vai ficar muito, 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 muito distante. Aqui tudo tem construção, mas é um lugar tão gostoso, meu povo, mas tão gostoso, que parece assim que nós nem estamos subindo essa ladeira. Agora, não sei como é, nem que está essa gravação saindo. E aí ele disse, a senhora tem a opção de alugar um apartamento de três quartos fora de Jerusalém, ou nos arredores de Jerusalém, ou nos bairros afastados de Jerusalém, né? Aí eu disse, mas tem um aqui, ele falou que ele é bem pequeno, dentro de uma casa antiga. Tem mais três famílias. E eu digo, eu quero esse. É certeza, e aí meu marido, não, eu não acredito. Digo, eu quero esse. Eu quero ficar, passar uns anos, meus melhores anos da minha vida, no centro de Jerusalém. E aí é por isso que eu moro ali, mas tipo, já já eu acredito, creio mesmo, que o nosso Deus, que é dono do ouro e da prata, vai providenciar pra nós um lugar amplo, cheio de tudo que nós não colocamos lá dentro. E eu vou mostrar pra vocês. Não pode mostrar sem a frente, né? Porque é perigoso. Olha, meu povo, que lindo. Se a gente subisse mais um pouquinho, ainda era mais bonito que a gente ia pegar ao lado de lá. Mas aqui já tá bonito. Aqui já dá pra ter uma... Aqui já dá pra ter uma visão muito bonita. Eu já vim aqui, sabia? Acho que a Ivaneide se lembra. A Luanda. A Elisama, Amorim. Eu vou me lembrando, assim vou falando. Quando eu não tenho nada, nada anotado. Cláudio, Cláudio Firmino, Antônio Jorge. Só que nós viemos pelo outro lado. Eu tenho impressão. Não foi por aqui, por esse lado. Por isso que vocês talvez não estejam identificando. Essa vizinhança aqui, meu povo. Isso aqui é... Narraria uma vizinhança muito cara, meu povo. Olha só a entrada desses apartamentos. Ali... Ali, ó. Puxa, mas como nós subimos? Ai, eu acho que o Eterno mandou um anjo me ajudando a subir. Sabe por quê? Porque eu nem me cansei. Olha. Agora eu vou levar vocês até ali, naquele coração. Eu... Ok, me lembro. Eu trouxe vocês aqui num dia de grande chuva. E aí, estava... Não estava legal. Assim, porque tinha muita chuva. Sabe? E hoje, olha só. Eu saí da aula e estava com vontade de caminhar. Com vontade mesmo. Eu falei, pois olha. E nem sabia que a gente ia subir aqui. Eu ia descer ali pelaquela vizinhança, subir por lá de novo. E quando eu vi, eu já estava lá no parque. Olha, não é para subir. Que é... Eu vou subir porque é perigoso. Aqui, tinha um chafariz aqui. Tem água ainda, mas ele não está ligado. É um coração de noite. Esse coração fez de todas as coisas. E as pessoas vêm para cá, sabe? As pessoas vêm para cá. para meditar. Olha, meu povo. Acredite. Só acredite se você quiser. Está vendo ali aquele triângulo? Eu vim de lá. Pois eu vim de lá, mas não com minha coisa. Acredita? E não perdi fome. Olha, as pessoas vêm para cá para meditar. Hoje está frio. Mas... Olha, meu povo. Que coisa linda, linda. Ai, a gente vai descer naquele frio. Olha, eles estão trocando as plantas. Sabe? Isso aqui é o jardim suspeço. Mas eles estão trocando as plantas. Olha que ricos. Ai, a riqueza dali não dá para vocês verem porque está contra o sol. Olha que lindo. Não é abençoado a cabeça? Porque essa parte aqui é a parte judaica. Se você for andar, mesmo em Jerusalém, na parte que não é judaica, você vai ver, sabe, uma bagunça. Tudo sujo. Tem muita violência. Tem muita violência. Na parte judaica não há violência. Olha, é zero. Violência zero. Olha que coisa. A gente podia ficar aqui o dia inteiro. Às vezes... Só há muitos anos, mesmo. E muitas vezes eu ia ficar só para agradecer ao Eterno a oportunidade que ele nos deu de estar aqui num lugar tão sagrado. Olha o sol ali, deixa eu ver se vai dar para me pegar. Ai, não sei não. Não deu, parece. É um lugar maravilhoso, meu povo. Sabe, aqui, você pode descer em todos os andares e dá para você ter essa missa maravilhosa. Eu vim do topo. Olha, eu estava ali onde está passando aquele caminhão. Está vendo? E é muito alto, meu povo. Agora, como é que eu subi? Com que força, depois de cinco horas de alma? Eu não sei, mas eu subi. Então, nós vamos... Não, não, não descemos. Nós vamos voltar por aí, pelo outro lado. Olha aqui. Olha só, meu povo. Eu vou checar a câmera bem pertinho para vocês verem. Olha aí, meu povo. Olha. Não é bonito? Agora nós vamos... Não tem que ser mais, não. Porque a sarda também... Não pode ser mais. As pernas. Tá frio. E ventando. Mas tá um frio assim... Gostoso. Sabe? Gostoso. Saudável. Agora nós vamos subir aqui direto nessa rua. Sabe? E aí a gente já... Já vai terminar o vídeo ali por cima. Pra não ficar muito cansativo pra vocês. Mas quando vocês querem conhecer a Jerusalém, você sentou tudo muito mais então, meu povo. Pode ser assim mais... Mais lento. 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 Porque o sol tá escondido atrás daquele prédio. Olha, sintam-se andando comigo. Aqui. Né? Isso aqui é um prédio. Né? Esse lugar aqui, embaixo da onde tem esse coração, tem pelo menos sete andares pra baixo. Esse aqui é o sétimo. Pra cima, né? Pra baixo. Tem mais ou menos uns seis andares. Eu vim aí semana passada pro meu marido. Ele veio ao médico. E é por ali, olha. A gente entra lá e desce sete andares. Agora nós vamos atravessar, né? Só que... Eu acho que nós vamos atravessar aqui. Eu acho que vai dar. Deu. Já deu. Olha, meu povo, que lindo. Né? Olha. Lindo, né, meu povo? É. A CIDADE NO BRASIL Olha, aqui já é um trânsito bem forte, sabe? Porque aqui já é uma área, é residencial sim, mas é misturado com, já assim, comercial. Aqui em Jerusalém não tem muito essa divisão não, sabe? Olha só, os prédios lá que fica de frente para aquela, né? Ali é a corte. Lá, aquela bandeira, pô. Eu podia ter mostrado para vocês de lá. Ali é a corte. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Olha, aquele prédio quadrado que está aparecendo lá no fundo. É a corte. Então vamos por aqui. Né? Eu vou atravessar ali. Sabe? Aí, eu cruzo aqui. E já vou procurando um lugar mais tranquilo para andar. Ali tem uma, um dry clean. Tá vendo como a gente tem muitos lugares aqui para caminhar com vocês? É muito grande este lugar. Às vezes eu falo, meu povo me esqueço da câmera. Daí eu vejo lá, tá apontando para o céu. Olha, aqui é um mercadinho. Olha que mercadinho gostoso. Olha só. Frutas e eles mandam deixar em casa. Isso tem muito aqui. E é bom, sabe? Porque são lojinhas pequenas que vai dando, né? Se eu ganhar pão para o dono. Olha, esse pomegrante. Esse pomegro é ele, não. Esse romã, meu povo. É um tipo de romã que ele é pequeno. Olha. E ele é assim de uma cor purple, vinho escuro. Bordeaux. E olha, é doce como o mel. Olha como é que está aquela árvore ali. De... De... Pocã. Nectarina. Não. Pocã. Clementina. 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 A gente chama aqui. Mexerica. Parece que ninguém pega. Outra lojinha. Olha, meu povo. Outra lojinha aqui, ó. Assim. Tudo para essas vizinhanças, olha. Cebola. Né? Olha, na cozinha do judeu. Se tiver cebola e batata, você faz um banquete. Precisa de mais nada. Olha, meu povo. Se eu tiver assim. Se a Sara estiver descansada, eu venho caminhar por aqui, nessas ruelas, sabe? Que a gente só está passando na rua principal. A gente não está entrando na ruela. Para vocês... Para vocês... Para vocês se familiarizarem com a nossa bela Jerusalém. Jerusalém dourada. Jerusalém dourada. Jerusalém dourada. Que abriga as tripos do Eterno. Jerusalém dourada. Jerusalém dourada. A paz de Jerusalém se irradia pelo mundo, meu povo. É. E nós ainda vamos ver o dia em que a profecia se cumpra. Que nós sejamos luz para as nações. Né? Olha, agora nós já estamos muito alto. Eu não acredito... Olha só, meu povo. Que lindo esse caminho. Olha. Eu não acredito como que eu subi. E não me cansei, meu povo. Só conversando com vocês. Agora eu vou me calar um pouquinho, né? Para meu povo prestar atenção na beleza. Para meu povo prestar atenção na beleza. Aqui é uma escola. Isso aqui é narraria. Aqui, meu povo. Quando nós tivermos um tempinho mais, nós vamos descer aqui, olha. Para vocês conhecerem essas ruelas de narraria. E a escola aqui é grande, meu filho. É muito grande. É muito grande. vai sair sem edição. Vamos caminhar, meu povo. Vamos caminhar. Aproveitar esse dia ensolarado. Este é o dia que o Senhor, que o Eterno fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos dele. Toda. Olha só. Esse fogai viu. Subiu essa flor aí. Ficou nesse pinheiro. E ficou essa maravilha. A minha proposta é fazer, é mostrar a noiva pra vocês. Sabe? Eu penso muito em andar por aqui sem falar. Sabe? Pra muitas pessoas aqui, amigos meus, já me disseram olha, é melhor você andar calada. Acho que é porque eu falo muito. Melhor você andar calada. Olha que lindo, meu povo. Aquela cascata. Não é desse bugai viu? Desse caindo assim. Olha só. Não sei que... É lindo. É... Faz a beleza. Faz a beleza do lugar. Eu também penso, sabe, nisso, porque... Sabe, quando você vai andando e você vai falando, talvez você preste atenção na minha voz. Sabe? E aí às vezes você quer caminhar sem interrupção de voz. E aí eu penso, eu penso em fazer assim um cantinho pra nós, sabe? Sara e vocês, pra gente bater assim um papo, sabe? E... Mas deixar as caminhadas assim só com o som da cidade. Isso aqui, ó, eu vou atravessar lá pro outro lado pra mostrar pra vocês. como é que é. Aí eu acho que são dos primeiros barões. Lá no... No Brasil a gente diz no Nordeste os últimos coronéis do sertão. O meu pai foi um dos últimos coronéis do sertão. Olha só. Isso aí, meu povo, coisa mais linda. É tipo um castelinho aí dentro. Eu vou andar por a... Acho que eu vou vamos ver, né? Eu vou colocar no pequeno que é pra poder vocês terem uma ideia. Aqui, ó. E às vezes tem esses vasos aí e eles colocam flores brancas, às vezes rosa. E olha só, olha o cercado, meu povo. essa cerca-biba. Não é lindo lugar? Agora nós vamos por longe de novo. Olha só. Perto. Narraria. e agora, quando terminar daqui, ó, que a gente podia ir por ali, ó. Mas agora os pés da Sara já já estão, assim, meio pedindo sossego. E aí a gente vai terminar. Saber aonde? vocês nem imaginam aonde que nós vamos terminar. Nós vamos terminar, não? Lá onde nós conversamos. Aí vocês, mas será possível? É! Aqui, aqui em Jerusalém, tudo... Olha, Luanda, eu vi aquela moça ali e me lembrei de você, Luanda. Olha, você bate pra ele, né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Que esse desejo do seu coração se concretize e que você venha tocar sua viola na Santa Jerusalém. Lindo, né? Isso aqui é uma estação, olha, de ônibus. Aqui passa o ônibus nove, dezessete, dezenoto. Ó, as crianças aqui são assim, olha, elas andam sozinhas, olha. A irmãzinha maior vai levando as crianças ao bordo. E aqui, eu ainda poderia mostrar coisas belas pra vocês, mas, vamos embora, né, meu poço? Ovo sabe. a aula de hoje foi maravilhosa. Vocês estão vendo aquele prédio ali? Olha, de sete andares? Acho que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete andares. Olha como é que está essa... Olha só, meu povo, isso aqui, meu povo, é maracujá. olha só, isso vai dar tanto maracujá. Olha a flor dele aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. A flor do maracujá. É linda, né? É lindo. Isso aqui é uma vizinhança muito bonita, ali pra trás. Olha como é que está de limão. Meu povo, isso aqui, olha, a pessoa não tem, não tem espaço aqui. Olha, ela não tem espaço. Pra ali tem até, sabe? Pra ali. Mas essa aqui não tem. E olha, entre as pedras, ela plantou aqui maracujá. E olha só, onde que ela plantou esse pé de, 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 de limão. Pra dar tanto limão assim. Mas está carregado. Eles até amarraram, olha, com medo que o limoeiro caísse. Olha, está amarrado. É, quem quer planta, quem não quer dá uma desculpa. Aquele prédio que vocês são verdadeiros de sete andares é a minha escola, meu povo. É, ali é o a casa do povo. Tudo meu é assim, eu gosto de ser do povo. Porque eu digo xalão, meu povo. vamos ali que vem um negócio. Isso aqui tudo é novo, olha. Isso aqui é um estacionamento pro prédio. Olha ali esse rapaz tão bonito dando xalão pra vocês. Olha só. Aqui já começa um negócio meio luxuoso. Né? Isso aqui é office, é apartamentos, meu povo. Esses apartamentos aí devem ser grandes. isso aqui passou não sei quantos anos construindo. A gente passava por aqui, era só um caminhozinho, sabe? Que era construção, construção, construção. Agora, olha, finalmente, depois dos finalmente, pronto, agora a gente passa por aqui, tá bonito, e diz eles que não está acabado. Diz que nós vamos passar por aqui pelo jardim, vamos ver. Né? Bom, a praça que eu não tinha gostado, agora já estou me acostumando, tá vendo? Lembra? Nós descemos por aqui, ó. Nós descemos por aqui. Nós descemos bem aqui aonde sobe, olha. Tudo isso aqui são bancos, sabe? Às vezes a gente chega aqui, tem crianças aqui sentadas e os professores aqui é lecionando para elas. Né? Acho que eu vou entrar por ali com vocês. A turma da tarde está lá. Olha, aqui a gente fizeram uma passagem bem aqui, ó, no prédio, tá vendo? Samuel Rafael. Ó, a gente entra aí e sai lá, mas eu quero ir por aqui, quero ir por aí. Pra vocês entenderem bem por onde nós, ó, nós fizemos esse caminho, aqui, ó, eu vou aqui, ó, olha só. Ele vai levemente pra gente não sentir o declínio, olha só. E também, né, pras cadeiras de roda. Agora eu já tô até me acostumando, sabe? Eu acho que ficou bom. Às vezes a gente luta, né, que a gente tava acostumado com o outro, com o velho, não é? é com o antigo, tá com o velho, é com o antigo. E, de repente, você se depara com o novo. E aí você fica, puxa a vida, a praça. Olha, olha, agora, ó, já foram embora todas aquelas equipes que estavam por aqui enquanto a gente deu esse rolê na cidade. Ok, meu povo? Deixando vocês com esta vista maravilhosa, meu povo. Não se preocupem com as coisas que estão nos atemorizando acerca do Brasil agora. olha, pense numa coisa, o dono do Brasil é o eterno, é Hashem, é o criador, é o dono da terra. Ele está velando pelo Brasil. Às vezes, ele solta a corda, solta a corda, solta, 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 só pra ver até onde vai a iniquidade. Aí, de repente, ele, sabe, se levanta e diz, basta. Shadai. É suficiente. Shalom, meu povo. Shalom, povo meu.